Bora fazer o exército do oceão pra testar as novas armas super poderosas? Na verdade, vai destruir, né? Não vai dar nem graça. Eu acho. Mas vamos ver. Eita, os outros... Longe pra caraca uma das waves aqui. E eles estão ficando invisíveis, por quê? Não sei. Vamos lá, chama o tentáculo pra ajudar. E aí depois você vai com a metralhadora de terra, que é muito OP, né? É muita potência. Vocês podem ficar invisíveis aí, velho. Não tem nada atrapalhando o caminho de vocês. Só porque não tá retinho. Vocês são muito forgas. Vamos colocar o canhão laser aqui, que também vai ajudar a gente, eu acho, nesse processo. Vou colocar aqui, que tá mais retinho, né? Ô, botão errado. Era esse aqui. Contado pra cá, hein? Vê se não muda a posição, rapaz. Vamos lá, wave número 4. Por enquanto tá bem tranquilo. Era de se esperar algo por aí, né? Inimigos voadores são chatos e pentelhos. O boneco de treino atrapalhando. Tá tudo certo. Nada dando errado aqui, não. Tem uma coisa aqui que pode me ajudar nessa batalha. Vou ter resultados mais positivos. Com esse raio aqui. Só que eu mudei a posição do canhão. Não, isso aqui não, pô. Peguei a arma errada. Cadê? Essa aqui? Essa aqui mesmo. Dá pipoco neles. É, não é eficiente não, hein? Daqui a pouco eu vou apertar duas vezes pra baixo pra ativar o nosso efeito especial. O boss tá aqui à esquerda. Vamos lá. Ativa aí e funciona. Ó o botzinho. Escaneou o boss. Vai lá, bot! Explode esse maldito. Eita, pelga! O efeito não foi tão talagado assim, né? Não foi tão poderoso quanto podia ser. Olha o raio. Boa, garoto! Rolinho lá, castigando o menino mago. Vou deixar vocês quebrarem o cristal, não. É o final, é agora! Acabou a banda! Acabou, 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 acabou. Foi confuso, mas deu bom. Quando esse evento não é confuso, né? Nunca, né? Ele sempre é um evento confuso. Pra alegria de geral. Aí eu posso chamar dois canhões, será? Posso. E aí ele fica... Ah, era desse mod que tinha um canhão que fazia isso! Ah, caracas, man! Que legal! Eu lembro ter visto uma... GIF que mostrava esse efeito de canhão acontecendo. Não lembrava que era desse mod. Aí, ó! Enfio o conhecimento. Isso aconteceu porque eu peguei o buff da mesa, que acabamos de ganhar durante o evento, né? Esta mesa. E eu posso chamar duas sentries. E o laser, quando encontra contra o laser, faz um Y. E aí fica mais poderoso. Será que fica mais poderoso mesmo? Vamos ver. Vamos controlar aqui e acertar o boneco. Está causando 16 de dano. 17 quando é concentrado assim, né? Vamos ver. Concentrado. O melhor hit foi de 18. Desconcentrado. O melhor hit foi de 12, 13. Então o dano realmente aumenta, mas é um pouquinho, né? Não é muita coisa, não. Tudo bem. Vamos deixar esse boneco apanhando aí até a eternidade. Vamos fazer aqui coisa de servo, porque ainda vou testar mais baguncinha aqui, né? Quatro espaços deve ser, deveria ser, né? O suficiente. Então eu nem vou fazer arena aqui, hein? Vai na aventurona. Mas não é uma grande aventura assim também, né? É só mais um combate que a gente vai destruir contra o qualidade. Estou apanhando. Eita! Veio ajuda. Mais defesa para o herói aqui. Obrigado, viu? Aí é fogo, hein? Essa arma me bota para longe dele. Meu Deus. É, o DPS é bom contra o polvo, né? Contra esse cara não é tão bom assim, não. Congela pra caraca. Atrapalha meus combos. Aí eu saio voando de perto dele. Caraca, essa arma não dá para usar contra ele, mano. Só os apoios, só ajuda. Estou apanhando que ele é um louco também, né? Estou merecendo mesmo. Estou quase morrendo. Estou quase morrendo. Estou conseguindo. Morreu! É lixo! Joga de qualquer jeito mesmo. Estou jogando de qualquer jeito aqui. Com zoom de longe. Sem arena. Só spamando o ataque. Pensei que ele ia morrer muito rápido aí. Por isso que eu não levei a série. Na hora que eu vi que a coisa ficou feia. Eu queria fugir, eu não consegui. Mas o problema é que nem iluminação eu estou tendo, né? Vamos tomar a poção de brilho, vai. Para atacar essas pedras aí, meu. Muito chato isso aqui, velho. Olha aí, mano. Esse é um spammer. Olha, isso aqui quando pega na veia, tira a vida. Mas me deixa muito vulnerável, né? Subi demais. Eu não consigo ter controle. Vou morrer de novo, né? Estou congelado. Cara, não dá, mas essa arma é muito caótica. DPS é bom, mas você perde mobilidade realmente considerável. Se eu levar mais uma mãozada, eu morro. Não venha, mão. Não venha. Estou fugindo. Estou numa furga. A geleia está caindo do céu. O jogo é engraçado às vezes, né? Ei, boss. Não era para você dar dor de cabeça, não, cara. Não era, não, bicho. Sabe o que é matar ele fácil? A lança, né? Ele é um boss melee mesmo? Olha como ele é de boa, tá vendo? Tranquilo, pô. Não, aí não. Aí eu bati a cabeça no paledão. Me atrapalhou. Vamos embora. Falou! Essa arma bem usada serve para fuga também, né? Falou! Meu Deus do céu. Muito veloz, muito veloz. Vamos voltar para a batalha daquele estilo, né? Vamos lá. Uh, estou voltando. Salve, bonitão. Uh, falou! Falou! Está acabando já, né? 117 de vida, bicho. Não, não cai na água gelada, não, que você fica lento. Se não for para usar na zoeira essa arma, eu nem uso. Ó, 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 ó. Pega, 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 bato. Que bagunça, né? Só porque eu não queria cair na água, o bicho morre na água. Me deita os itens, rapaz. Esse cara não tem nada de especial, eu acho, para oferecer para a gente, né? Matei mais pela curiosidade. Matei mais para morrer para ele, né? No final das contas. Mas vamos averiguar esse assunto. Hungry Stormage. Ah, tem drop sim, hein? Que triste. Até quer dizer que eu tenho que matar esse cara mais vezes para descobrir esse item amaldiçoado. Ah, eu não vou atrás, porque é um item que aumenta o Starlight. A gente quase não usa o Starlight, né? Inclusive, eu estou esquecendo direto de usar o dash. Uso o dash só para quebrar coisas mesmo. Millie Weapons recuperam o dobro de Starlight, no caso. Mas diminui a regeneração natural de Starlight. Não é tão legal, não, viu? Principalmente para mim que só uso os dashes em lugares pacíficos. Aí complica. Depois dessas marmotagens, eu vou diretamente para outras camadas de desafios que podemos encontrar. Eu acho que ainda tem o que fazer lá no templozão malignão, né? Então bora dar uma olhada. Bom lá, me falaram que tinham coisas aqui nesse templo ainda para encontrar. É chegar aqui que o lag já vem junto, né? Por dentro eu não encontrei nada. Mas por fora pode ter algo ainda. Talvez. Vejo luzes azuis saindo lá de fora. Então vamos dar a volta e retornar tranquilamente. Vamos dar uma bisolhada. Tem um cristalzão bonito aqui. Esse cristal é meio sus, né? Eu acho que ele é diferente de todos os outros que eu já vi. É, é. Parabéns. Olha que bonito. Algo foi encontrado. Isso aqui é uma ótima arena, né? Muito bonito. Muito bonito. Acabou a festa. Não tem mais nada para fazer aqui. Só vou embora, não é não? Não. Posso pressionar botar direito aqui. Ah, é verdade. Tinha um item no passado, o Pretébio do Futuro, que eu deixei de fazer porque eu estava com medo de invocar alguma coisa que eu não devia. Agora eu preciso dele para adicionar aqui, para então invocar uma caveira vermelha, talvez. É o Skeletron Ready? Não sei. Vamos voltar para casa para craftar este lance. Ruínas sinistras foram reveladas no horizonte. Isso pode representar o nosso último desafio no mod. Mas, para que ele seja materializado, vamos precisar criar o crafting de uma criatura maligna. Este crafting que é necessário para ser feito com cerâmica. Eu preciso fazer na vitro que forja a hearth. Então eu tenho que levar os recursos comigo, né? Tenho que levar você e também a cerâmica que eu tenho. Provavelmente é aquele negócio que tem no meio da construção. Ok. Conhecimento foi adquirido. Agora sabemos o que deve ser feito. Eu acho que o crafting é para fazer aqui, né? Vamos ver. E apareceu aqui mesmo. Glass Idol. É um ídolo de vidro. Vidrando a realidade do povo nacional. Vamos lá. Eu acho que eu não vou precisar evocar esse boss mais do que 16 vezes, né? Então vamos lá. Nosso ídolo de vidro neste lugar para ver o que vai acontecer. Seiros. Olha o bicho me batendo aí, meu. Seiros. Shattered Sentin. Uma sentinela. Toda despedaçada é o que a gente vai enfrentar agora. Eita, pelga. Ok. É uma minhoca. Parece uma minhoca de vidro. Que faz barulhos malignos. Vamos ver o que vai acontecer nessa batalha, né? Tá me olhando com essa cara de pedra aí, meu? Pode parar, irmão. Eita, pega. Tomou uma bafara. Eita, tira o vidão, mano. E esse ciclo de fogo aí? Caótico, pouco, né? Lascou. Não dá para fazer isso aqui, não. Ih, ih. Oh! Consegui passar. Caraca, que batalha louca. E tem um monte de bicho aleatório aqui dentro que está atrapalhando o rolê, né? Bichos essas que não precisavam estar nessa pegada aqui. Ficou escuro. Do céu, algo vai vir. Está chovendo. Está chovendo coisa. Está chovendo. Está tranquilo. Não estou acertando mais, né? Está trancado. Está trancado o HP dele, tá? São as fases de boss, né? As loucuras de boss. Vamos descer nas balas que eu posso aqui. Sair desse círculo da morte. Não estou ao fim de ficar muito perto dele. Eu levei. Uh! Quase morreu. Vai morrer. Vai não. Isso aqui, no caso, está causando dano isso aqui. Trancou a vida de novo. Ele tranca a vida muitas vezes, hein? Onde que eu estou aqui? Caraca, ele está soltando coisas ainda. Eu pensei que eu podia ficar só de um lado para o outro. Que já ia ser seguro o suficiente. Pelo visto, não está saindo, não. Vamos no pipoco. Vamos no pipoco. Se ele quer ser impactante, eu também sou. Mas sem mana, eu não sou. Olha o círculo de fogo. A rodela vai fechando. Eu me lasco. Ah, é. Legal. Não leva o dano de queda dele. Dano de queda não, pô. Dano de contato, né? Trancou a vida de novo. Desgranamento. E esse cristal aqui faz o quê? Será que eu posso trechei com ele? Aparentemente, não. Droga, droga, droga. Mas estou conseguindo sobreviver um pouco mais do que eu esperava. A vida dele não está indo embora, né? Eu vou ter que usar a arma OP mesmo. O problema é que ela é confusa de usar. Principalmente quando ele estiver na sua rodela de chamas, né? Ok, ok, ok. Estou fora da rodela. Tirambinhos apenas. O quê? Droga. A vida dele não vai embora, hein? O bicho é bem resistente. Ai, que caos, hein? Que caos. O dash. Ah, eu tenho que usar o dash nos cristais. Faz todo sentido. Mas até então eu estava desacostumado de usar o dash em meio de combates, né? Não estava ainda com esta funcionalidade na mente. Eu vou invocar o boss, mano. Mais para ter paz com esses bichos chatos que ficam aparecendo aqui nessa jossa. Olha lá, formiga louca. Beleza. Vamos colocar o laser aqui, né? Ih, o laser não... O laser não fica muito legal, né? Aqui, aqui ele ficou. Deixa o laser fazendo a função dele. Será que eu tenho que dar o dash no boss? Parece que não. Opa, bichão. O que é isso aí, rapaz? Está se defendendo. Agora sim, deve ter um cristal ali, ó. Olha o dash. Quebrou, beleza. Agora para acertar ele. Só que aí ele faz um bullet hell. Que legal, né? Está levando pouquíssimo dano, né? Mas eu também não estou levando tanto dano assim, não. Tanto de disparo. Que bagunça, velho. Muito terremoto na tela. Por vários motivos diferentes, né? Ai. Não está acertando ele? Ele está com defesa. Cadê o cristal, então? Ah, ali embaixo. Droga, droga, droga. Olha o tanto de vida. Alguma coisa tira muita vida aqui, cara. Tem alguma coisa que tira muita vida aqui, cara. Ou eu que não observei. Mas eu tive a impressão de ter perdido muita vida de uma vez. Pode ser que eu fiquei muito tempo sem olhar para a barra de vida. Vai ser definitivamente uma batalha essa aqui, hein? E esse monte de bicho aleatório aqui, cara? Isso aqui não pode, bicho. Isso aí é uma bagaceira, né? Complicado. Vamos colocar plataformas aqui. Porque é plataformas carambolas. Aqui eu já não posso colocar. Ok. Vou colocar aqui uma velhinha da paz. Vou colocar aqui uma fogueira da destruição. E vamos ver se dá para colocar também a lanterna de coração. Eu tenho alguma guardada aqui, será? Se eu não tiver, garotei. E eu tenho. Beleza. Vamos nos ajudar. Vamos nos ajudar. Posso fazer a mesma coisa do outro lado. E assim eu terei um pouquinho de buff para me auxiliar nesse processo quântico ilimitado. Entendeu por que tem que colocar a vela da paz aqui? Porque não há paz nessa terra com essas moscas varejeiras explosivas do além. Vamos lá. Essa é a preparação que eu vou fazer. Vela d'água, tocha e lanterna. Um kit desse para cada lado. É a última tentativa de hoje contra esse boss. Depois eu tento mais vezes, né? Com poções e outras coicitas mais. Vamos lá de novo. Vamos lá. Tem que começar colocando... Toma aí um raio na cara para começar. Cadê o negocinho legal? Esse aqui. Legal. Só não sei o que vai causar mais EPS nessa jossa, né? Essa metralhadora mesmo eu acho que é campeã, né? O que ele está fazendo? Nada. Está assim. Boa. O Rick, quando ele acerta o cristal dele, faz essa palhaçada aí, né? Não é muito divertido. Meu Deus, terremotos. Ok, vamos trocar um pouco de arma. Transformou? Cadê? Tem cristal novo dele por aí, em algum lugar aqui. Não quebrou? Agora quebrou. Oh, mano. Esses projetos têm que ser sempre aguardados, né? Quebrou o cristal, dá ruim nesse negócio. Eita, pegou. Explodiu o bagulhão aí. Isso causou dano, hein? Tudo causa dano, né? Mas tem algumas coisas que causam mais. Precisa ficar atento. Ele não está com o sangue travado. Foi um terço da vida dele. Está se bloqueando de novo. Cadê o cristal? O cristal da vez é esse aqui? Não, errado. É o outro ali embaixo. Boa. Agora vem os projetos, né? Isso aqui já é de praxe. Deve estar acertando, entendeu? Confia no coração da terra. Vai assada de novo. Cristal ali. Boa. Bacana a batalha, hein? Oh, tem mais cristal para quebrar da sua vez? Ele está comendo o cristal, velho. Vai dar pipão com isso aí, cara. Mordeu o negócio aí. Ok, transformações, né? Está tremendo o fundo aí. As patafolhas estão se mexendo. Ok, ok. Divertido. Eita, Pelga. O que foi isso? Lag, né? Além do lag, o que foi isso? Tapelga. Meu Deus do céu. A batalha ficou mais complexa. Há mais camadas de complexidade do que eu esperava. Sobe de novo. Ovo. Droga. Estou tentando usar esquiva. Mesmo assim, não está dando, não. Precisa de muita precisão. E essa arma me tinha precisão de movimentação do jeito. Rapaz. Pisando o espinho. Levei 62 de dano. Ah, ok. A gente quase deu certo aqui, velho. Foi por pouco. Foi por pouco. Se tivesse poções, eu acho que teria ficado mais tranquilo. Boa batalha, hein? Batalha bonita, hein? Eu estou animado com esta batalha. Bacana. A gente está perto. Perto de vencer essa joça. O laser está atrapalhando. Vocês acham que o laser está atrapalhando mesmo? Acho que não, hein? Tá bom. Da próxima vez eu não uso o laser. Estão falando mal do laser. Vou tirar o laser. Estão falando mal do laser.